O comunicado mais recente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, sobre o funcionamento das agências no Carnaval, segue inalterado. Veja só, os dias 15 e 16 de fevereiro, respectivamente, segunda e terça-feira da próxima semana, seguem como feriados bancários por conta do Carnaval. Em nota, a FEBRABAN confirmou que mesmo com a orientação de estados e municípios para manutenção das atividades e evitar o deslocamento e aglomerações, os bancos fecharão as portas na tarde da próxima sexta-feira e só reabrem ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. A FEBRABAN orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais. As contas de consumo, água, energia, telefone, carnês, convencimento nos dias 15 ou 16, podem ser pagos sem acréscimo na quarta-feira, dia 17. O site do Departamento de Trânsito do Piauí Detran voltou a funcionar ontem à noite, mais de 36 horas depois do incêndio que destruiu parte da Central de Dados da Agência de Tecnologia da Informação no Piauí, a ATI. Mas segundo o diretor do Detran, Garcia Guedes, ainda há inconsistências que só vão ser resolvidas hoje. Provavelmente amanhã, os serviços voltem a ser oferecidos pelo site em sua totalidade. Pelo menos outros dois sites governamentais continuam fora do ar por causa do incêndio. O portal da Polícia Civil, que efetiva boletins de ocorrência online e a página onde são publicadas as edições do Diário Oficial do Estado do Piauí, continuam inativos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho